Representando a roda cultural de Vila Isabel E quem quer batalhar boa grita o quê? SANTE! E aí, mão pra cima, só quem coloca a vulação na diarra de volante no Real Madrid Camisa 10, camisa 10 Quem já jogou um com mais estrelado? Ah é, só quem não entendia porque o Marquinhos era camisa 10 do Corinthians na Libertadores Porque você não quer era zagueiro Oh, oh, oh! Rararara, estamos juntos, um familiar Máximo respeito, WM Na moral, na moral, máximo respeito Mas seja coerente, sujeira que tu conhece é o que tem no teu dente Na verdade mano, sujeira tu não faz Eu vou mandando rap e te explico só rapaz A gente representa, está junto com os fiéis Falou só pra quem bota no ataque os camisa 10 A gente improvisa e mostra que é verdade Do bonde que bota Roberto Carlos no ataque Tranquilidade, rima mano é natividade Eu vou fazendo meu som, tu passa língua na boca Imaginando caralho estudante, mente é louca Mente é louca, se liga pra te somar Como que sujeira no meu dente seio encontrar Sinceramente parceiro, eu só vou te explicar É que meu dente é separado e sujeira não vai ficar Deixar o beat virar, que a plateia se acalma Isso é freestyle parceiro, isso eu faço com a alma Roberto Carlos no ataque, eu vou lançando no abate É Messi como o volante, ele que tem melhor passe Oh, eu vou fazendo um verso, ei, você não conseguiu construir Sabe parceiro que agora, ei, vou te decolar fazendo meu free Você tentou criar só quatro versos, você não entendeu porque esse é o fato Calma que eu sou caminhonete, não é quatro versos, é quatro por quatro Sem dobrão acima, seja justos porque começou barulho para estudante Barulho para WM Boa! Jurados, 3, 2, 1. WM1 a 0. E quem terminou? Começa! Mate ele, cachorro. Ah, esse beat é bom. Bota a mão pra cima aí. Ei família, vem geral! Vem, vem, vem geral! Vem geral! Vem geral! Gol! Gol! Antes de virar! Gol! 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 Antes de virar! Antes de virar! Gol! Quero ver, quero ver! Sangue! Quero ver, quero ver! Sangue! E o que vocês querem ver? Sangue! E o que é que vai ter? Sangue! E o que vai escorrer? Sangue! 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 Vou ouvir te virar Roberto no ataque Vou te fazer num verso por um fio Roberto Carlos, cê é perna de pau No campeonato fica a ver navios Vou te fazer numa rima que é hora Cê sabe que eu sou chave meta A sua mente é trocada enquanto eu sou a orquestra da fresta Vamos continuar aqui Sabe parceiro que eu faço? O free Você no máximo é Leonardo DiCaprio Eu sou Bad Clips, agora é Jayna Jolie Vamos continuar camarada Vou te fazer num essa é que a ideia Infelizmente você tá fora do casulo Cê tá fora da sua colmeia Tenta cheirar flores em novos ares Vou te fazer no aqui no caminho Mas a let não tem flores É GANSES e ROSES Ou cê tem arma ou espinho Tranquilidade meu mano Estudante te mata na linha Eu tô fora da colmeia Pra orgulhar a minha rainha Olha só o fadier Rap é verdade, criatividade e canção Tu falou do Messi Roberto O Carlos tem Copa O Messi não Vamos lá Desculpa que eu gosto Eu falo do reino Mas não te gasta que eu salvo Falou A plateia gritou Tu acelera eu rimo em slow Pra tu ver como eu vim de longe mano E demonstra o meu show E roubou Gostou E aplaudiu Valeu pela humildade A plateia curtiu Terceiro 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 round de impo para emissão Já consultei Aqui é pessoal Não, o que? Para o impo? Pares Ó, vem com essa nome Impares 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 Não, impares? Não, você é impo ou pares? Tipo Primeiramente Eu sou pá Eu sou impares Já é Eu sou impares 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 Aê família Terceiro round WM começa A batalha tá de nível Então levanta a mão pra ajudar a passar a vibe pros MC's Por favor Estão fazendo o melhor deles Os jurados também Eu também Então ajuda a nós Geral passar a vibe mano Por favor Não começa a desabora não De que damos pro Goku De que damos pro Goku Vem De que damos pro Goku hein Tipo avalanche agora Uou 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 Essa é a história de um anão que deixa baba É! Não! Ah não deixava! Ah não deixava! Essa é a história de um anão que deixa baba! Ah não deixava! Ah não deixava! H cordeira Mnessão não tem copo do mundo Sabe parceiro Que esse é o fato Huberto Carlos tem copa do mundo Melhor do mundo O M esses tem 4 Uou 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 Porteiro Que nem você falou no round anterior Pensou que eu esqueci, só que o estudante lembrou Ai, parceiro, eu vou fazendo meu free Mulher invisível, não importa O rap é pra sentir Então, calma aí que sou eu Tu esqueceu, é ataque e resposta Mano, o que que aconteceu? O que que aconteceu? Eu não me esqueci, esse é o direito Marcelo, dê dois Mas mantenha o respeito Ei, vou fazer no seu mestre Você sabe que você tá na minha quebrada Pode dar dois Mas vem longe da criançada Tranquilidade, meu mano Tô ligado que a tua quebrada é aqui Mas tu tem que me acolher Porque o heavy serve pra unir Então não venha com essa papo reto Sem hipocrisia Ela falou bem nas regras Que não pode xenofobia Não pode xenofobia Acolhido na proposta MC bate de frente Eu não dou tiro pelas costas Esse é o acolhimento Lançando nós em trete Seja bem-vindo a leste Estudante é o nosso carpete Tranquilidade, meu amigo Eu faço improvisação Melhor ser o carpete Do que o dinheiro que joga no tapetão Aguarde pra você Entende o que é papo reto Chega no conteúdo Vamos ver se o pensamento é concreto É, é debaixo do tapete Sabe parceiro que já se consome Tapete que é o tapetão Que tampa a boca de quem passa fome Essa aqui é a realidade Vou te fazer numa quena sessão Dinheiro do tapete é dinheiro mal construído Tipo dinheiro de ladrão Tranquilidade, quer falar de tapete Mas o meu freestyle causa o teu fim Eu sou o mestre do tapete Faço ele voar igual Aladdin Aí o bade, meu rap é assim A plateia grita ou ou Tranquilidade pode ser rap Ou então rock em Bon, 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 bon England Bon, bon, bon Bom, bom, bom Vocês ouviram acima Sejam justos Porque quem começou Barulho para WM Valer Barulho para estudante Valer Faz, 3, 2, 1 Vixe, vixe ииi Ih, Series Não, não empatou Calma, olha o tanto de gente que tem aqui Quarto 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 Fala de chaparra! Ae, família, atenção na votação! Pra um só, com vontade, não gostou! Palminha, barulho para WM! Barulho para estudante! Ah, mano, eu vou querer mão porque eu sou chorão, é mentira!